Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam bem-vindos aqui ao Vida e Saúde. Que bom que você tá aqui. Agora é o seu momento de pensar em como levar uma vida mais saudável. E eu quero começar aqui desejando a você, que já é vovô, que já é vovó, feliz dia dos avós aqui do Vida e Saúde pra você. E olha, entender as fases da vida é importante porque nos permite viver de maneira mais plena cada uma dessas fases. Aceitação, mudança e prevenção estão na agenda de quem percebe o tempo passando e com o passar dele, o corpo mudando, amadurecendo e naturalmente envelhecendo também. E no programa de hoje nós vamos falar sobre mudanças nem sempre notadas que acontecem na boca que tem grande importância na saúde. E por que será que as crianças sofrem de ansiedade? Você já parou pra se perguntar isso? Como é que elas se manifestam em crianças e juvenis? E o que os pais podem fazer pra ajudar se tiverem filhos sofrendo de ansiedade? Bom, no Claramente de hoje o psiquiatra Dr. César Vasconcelos vai responder essas perguntas. Então fica aqui com a gente. E segunda-feira também é dia de ir pra cozinha, cuidar dessa preciosa saúde. Hoje tem salada com molho cremoso, sensacional, colorida, completa, deliciosa, nutritiva. O pacote tá fechado, gente. Eu sei que segunda-feira é o dia que todo mundo quer começar a frequentar a academia, quer fazer aquela dieta porque tá sentindo ali umas pochetes a mais aí no corpo. Então que tal começar com essa salada maravilhosa que o Vida e Saúde tá propondo pra você hoje? Só que agora é hora de refletir. Já já eu trago essa receita. Hoje eu separei um trecho muito interessante do livro Parábolas de Jesus, de Ellen White. E nesse trechinho diz o seguinte, olha. Contemplaremos então a Cristo continuamente, diz a autora nesse trechinho. E eu gostaria que você pensasse aí na sua atividade do dia a dia. Eu não sei se você costura, se você cozinha, se você cuida aí das crianças, se você tem um quintal enorme pra cuidar, se você cuida de uma lavoura. Mas eu quero que você tenha certeza de que se você fizer todas as suas atividades mantendo a fé, como a autora propõe aí, como um fio de ouro, entretendo ali, entretecendo nas suas atividades, você vai estar caminhando com Cristo e a sua fé vai ser fortalecida. Que bênção, né? Bom, e desse jeito a gente começa aqui Vida e Saúde. Não sai daí não porque tem muita coisa legal pra acontecer e eu espero que você aproveite. Daqui 30 segundos a gente volta com mais.